Mais de 146 mil professores de Santa Catarina estão em dia com a vacinação contra a Covid-19. É uma boa informação, muitos educadores aí se vacinando. Moisés Stucker, tem detalhes. Tudo bem, Moisés? Bom dia. Ótima informação, bom dia pra você, Rodrigo, bom dia a todos. Com o avanço aí da vacinação contra o coronavírus em todo o estado de Santa Catarina, o governo aqui do estado divulgou então essa informação, que cerca de 146 mil profissionais da educação já receberam pelo menos as duas doses ou a dose única dos imunizantes. Sendo assim, cerca de 73% dos professores do estado estão com o esquema vacinal completo contra o coronavírus. Os dados que constam no painel do vacinômetro incluem aí também os trabalhadores da rede pública e privada do ensino básico ao superior. Até o momento estima-se também que mais de 201 mil profissionais, entre aí professores e trabalhadores da educação, também já receberam aí o esquema vacinal completo. Essa boa informação veio do governo do estado, né, Rodrigo? O avanço aí da vacina contra o coronavírus, cada vez mais aí a população sendo imunizada e fica esse dado aí super interessante e importante aqui para todo o nosso estado de 146 mil professores já com a vacinação completa contra o coronavírus. Rodrigo.